O MIT foi criado para acelerar a indústria nacional americana. Com engenhosidade e determinação, os alunos do Instituto criaram várias das tecnologias que são fundamentais nos dias de hoje e atualmente geram milhões de empregos com as empresas que criaram. Apesar de ser extremamente americano, o Instituto é um imã de talentos e atrai pessoas de todo o mundo para estudarem lá. Conheça agora o MIT. O Instituto nasceu em 1861 com o propósito de enfrentar os desafios impostos pela tecnologia e pela ciência, que, segundo seu fundador, as instituições mais clássicas estavam mal preparadas para lidar com esses desafios. E assim nasceu o MIT. Contudo, as aulas começaram apenas em 1865, porque no período anterior os Estados Unidos estavam em guerra civil. No escudo do Instituto está escrito MENSE MANUS, que significa Mentes e Mãos em latim. Assim como Harvard, cuja história já foi contada aqui no canal, é só você olhar aí nos cards, MIT fica em Cambridge, Massachusetts, uma cidade bem próxima de Boston. Ou seja, a mesma cidade tem duas das melhores universidades do mundo. O MIT nasceu em Boston, mas foi para Cambridge em 1916. A missão do Instituto é ensinar ciência e tecnologia para resolver os desafios da nossa sociedade. Eles combinam alto rigor acadêmico e a possibilidade de se desenvolver a própria descoberta e uma vivência diversificada com pessoas de várias nacionalidades e interesses. O MIT foi extremamente importante para o desenvolvimento das várias tecnologias, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Vários dos projetos militares americanos estavam sendo desenvolvidos no MIT como radares precisos. Após a Segunda Guerra, com o apoio intenso do Estado americano, o MIT desenvolveu várias tecnologias na área da computação, engenharia e tecnologia aeroespacial. Dentre as tecnologias descobertas e experimentos em empresas ligadas ao MIT, podemos destacar a Gillette, radares de localização e navegação, baterias de lítio modernas, a empresa HP, por exemplo, a transcrição reversa que é usada em retrovírus como HIV, e mail, dentre várias outras coisas revolucionárias na sociedade atual. A importância dessa universidade é global, e eu vou deixar bem aqui na descrição um link que fala de 50 coisas muito interessantes que foram feitas no MIT e que talvez você não saiba. A universidade tem 95 laureados com o prêmio Nobel e 59 com a Medalha Nacional de Ciência. Isso é muita coisa. Entre os seus alunos notáveis, podemos destacar De toda mística ao redor do Instituto, podemos afirmar que o MIT é um dos centros de pesquisa mais influentes de todo o mundo. Muitas das tecnologias que atualmente são essenciais para a nossa vida foram desenvolvidas por cientistas e alunos do MIT. Então, esse é o MIT. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, e espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também me siga nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Por mais é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.